Sem neurose, no combate com o estresse, vem comigo, suba o nível, pique mestre, cheguei roubando a cena, não parei, experimentei, mudei o tamanho da fortaleza, marado na rotina de caminho, me diz aí, tu tá afim de morrer sozinho? Senta bem com a puta, fuma, cheira, tanto faz, no estilo Scarface, meu pô, a pegada é mais sagaz. Vamos ver se esse vídeo é interessante, lembrando que você tem que me seguir no Facebook e curtir minhas publicações e clicar nos três pontinhos para que você acompanhe tudo de perto. Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Player Solo, e pra quem não entendeu, esse vai ser um novo quadro do canal. Basicamente, eu vou pegar temas que estão acontecendo em animes e mangás, que a galera tá com um pouco de dificuldade de entender e trazer de uma forma simples e resumida. Por que que esse cara fala com essa voz? Com a nova geração do anime Naruto, bora lá. Começando pelo filho do protagonista, Boruto Uzumaki. Creio que muita gente já sabe que ele é o filho do Naruto com a Hinata. Pertence ao clã Uzumaki, também sendo descendente do clã Ryuga. Sua aparência se resume a praticamente o Naruto quando era criança, porém com um pouco mais de naipo, o estilo se preferiu. Sua personalidade é bastante semelhante à de seu pai, sendo barulhento, energético e muito teimoso. Ao contrário de Naruto, ele não quer se tornar Hokage, mas sim ninja como Sasuke. É chamado de Genin de Elite, e junto com o Sara de Mitsuki, formam um novo time 7. Como o Uzumaki, ele tem facilidade de criar clones de si mesmo, e ao contrário do que muita gente pensa, ele não é tão hacker como foi bastante comentado. Ele não possui a liberação de raio e água, muito menos consegue fazer um Rasengan gigante. Ou pelo menos ainda não consegue. Basicamente, ele consegue fazer um mini Rasengan que muda sua natureza de chakra no meio da trajetória, o que torna o ataque mais ofensivo. Cara, esse cara precisava colocar um remedinho no nariz, porque ele fala que no nariz isso irrita. Como foi treinado por Sasuke, ele domina o uso de shurikens, e como descendente do clã Ryuga, consegue usar o estilo punho gentil, porém não ao máximo, pois não possui o Byakugan. Agora a filha mais nova do Naruto, Himawai Uzumaki. Ela pertence aos dois clãs, tanto Uzumaki quanto Ryuga. Ela é aquele tipo de personagem fofinha, cuti-cuti, inserida na série. Possui uma aparência parecida com a de sua mãe quando criança, porém com os olhos azuis de seu pai, marca do clã Uzumaki. Apesar de ser muito gentil e parecer até mesmo frágil, ela demonstra um potencial absurdo. Como mostrado, quando ela desperta, o seu Byakugan é um momento de raiva, jogando o Boruto pra longe, e logo após consegue desmaiar o Naruto, usando o seu estilo punho gentil. Isso sem nunca ter treinado, cara. Essa garota quando crescer vai ser forte pra caralho, mano. Agora, mais nova Uchiha do pedaço, filha de Sasuke, com Sakura Sara da Uchiha. Como ela cresceu sem a presença de Sasuke por perto, acabou sendo influenciada por Naruto. Caralho! Caralho, o Sasuke, ele saiu da vila e não volta nunca. Possui um tomô em cada olho, o que dá a ela habilidades básicas de um Uchiha. Desde muito nova, ela já se mostra muito crítica e inteligente em momentos difíceis e sobre seus óculos... Não chama o Itachi de lixo! Possui visão perfeita. Fã de Boruto. E ela é uma genin. Respeita o tio Tachi. Vamos conhecer agora o filho do Orochimaru, mano, Mitsuki. Eu acho que esse moleque foi uma surpresa pra todos nós. A gente podia esperar filho de todo mundo, menos do Orochimaru, cara. Verdade. Sua aparência é até bastante parecida com a de Orochimaru quando criança. Ele possui um comportamento muito calmo e demonstra ser muito inteligente, sendo bastante intelectual e observador. O seu passado é totalmente desconhecido a ponto de seus próprios companheiros de equipe, Boruto e Sarada, não saberem quem são seus pais. A maioria de suas habilidades são desconhecidas. O que foi mostrado até agora é sua capacidade de estender seus membros usando seu chakra, uma agilidade bem alta, além de ter sido indicado como um destaque em relação aos outros devido a seus talentos excepcionais. Bora pro filho do Shikamaru com a Temari Shikadai. Caralho, é filho da Temari mesmo, mano. Que engraçado. Vamos puxar a Temari. Cara, ele possui a capacidade de manipular sua sombra livremente, tanto para defesa quanto para ataque. Como é que você vai lutar contra uma sombra gigante? Agora, cara, vamos conhecer o moleque... Caralho, mano, não é por nada, mas ele parece ter um potencial acima do próprio Shikamaru. Olha o que ele faz com a sombra, viado. Olha isso. O Shikamaru não consegue fazer isso. ...comular sua sombra livremente, tanto para defesa quanto para ataque. Agora, cara, vamos conhecer o moleque que eu achei o mais foda dessa nova geração. Shik, o filho do Gaara. Na verdade, não tem nada... Filho do Gaara. O Gaara comeu quem, mano? Quero saber quem que o Gaara casou. Tem que ser o filho de Gaara. Mas a teoria mais aceita é que ele seja filho dele, porém foi treinado por Câncer. Shik é uma figura de liderança de sua equipe e é descrito como uma pessoa calma, serena e bastante observadora. Sua aparência é bastante semelhante a de Câncer, com o rosto pintado, além de manipular marionetes. Ele possui a liberação do magnetismo, o que lhe permite controlar uma areia de ferro semelhante ao pó de ferro do terceiro Kazekage. Ele usa sua areia de ferro em conjunto com suas marionetes, além de se cobrir com uma espécie de capa de areia. Ele carrega consigo uma marionete em forma de caveira, metade preta e metade branca. O maluco parece ser sinistro, cara. Mais um, dessa vez o filho do Shinobi Superação de Konoha, Metal Lee, filho de Rock Lee. Não se sabe muito a respeito da mãe de Metal Lee. Existem umas especulações aí por baixo que se já tem, tem nada comprovado. Metal Lee é filho do Rock Lee? Que porra é essa, cara? Filho do Rock Lee, Metal Lee. Cara, eu falava Metal Lee brincando, mas quer dizer que existe então o personagem é credo, mano. Buguei demais agora. E será que a Tenten, que é a mãe dele? Gostosa. Basicamente, ele é Rock Lee criança, com algumas diferenças, como os seus olhos são um pouco mais nítidos. Mais bem desenhados, digamos assim. Mais ou menos, mais ou menos. Metal Lee é um Shinobi de sangue quente e dedicado, muito parecido com o seu pai. Como é visto... Capaz que o Rock Lee ficou esse monstro aqui. Quando ele participa de um regime de treinamento intenso. Ele tem um enorme respeito por Maito Gaia, assim como o seu pai. É especializado em taijutsu, além de demonstrar uma grande resistência e força devido a seu treinamento. Sendo capaz de repelir uma marionete de shink contra a parede com um único chute. Bora pro filho do Sai com a Inu, o Sai Inu. Mentira, o nome dele é Inodin Yamanaka. Antes... O quê? O Sai casou com a Inu, mas é um surtudo, casou com a mais gostosa do anime. De começar, me respondam, como caralhas o Sai pegou a Inu? Enfim, né? E realmente... Esse se deu muito bem. A insensibilidade de Sai e a motivação de Inu. Inodin é notado por ter um grande talento como um shinobi e um excelente poder de observação. Como um membro do clã Yamanaka, ele já pratica diversas técnicas mentais, além de ser treinado com técnicas artísticas de seu pai. Mais uma da nova geração, Chojo Hakimi, de filha de Chojo Karui. Como seu pai, Chojo nunca recusa um convite quando se trata de comida, ao ponto de abdicar de um treinamento... Que medo. Chojo tem a pele escura e os olhos parecidos com o de sua mãe. E ao contrário de seu pai, ela não liga em ser chamada de gorda, se mostrando muito confiante de si mesma. Um traço que ela talvez... Caralho, filha do Chojo! Se mostrando parecidos com o de sua mãe. E ao contrário de seu pai, ela não liga em ser chamada de gorda, se mostrando muito confiante de si mesma. Um traço que ela talvez tenha herdado de sua mãe. Chojo é uma genin. Meu Deus! Como todos do clã Akimid, ela possui uma quantidade considerável de chakra. Além da habilidade de expansão corporal... Meu Deus! Aquela mina que arrevelutou o Naruto, cara! Se casou com o Chojo, que nada a ver, mano. Que engraçado. Ela consegue dominar essa técnica em alto nível, além de ser espantosamente rápida. E fechando essa nova geração, Mirai Sarutobi, filha de Asumi Kurenai. Pra galera que desconhece... Caralho, o neném cresceu! Mirai Sarutobi é classificada como uma Chunin. Sua aparência é bem parecida com a de sua mãe. Cabelos pretos, olhos idênticos, com a diferença de usar o uniforme padrão de Konoha. Suas habilidades ainda são completamente desconhecidas, mas já se sabe que ela é conselheira de Kakashi como sexto Hokage. Então, já dá pra imaginar que ela seja bem inteligente. Bom, galera, chegamos ao final de... É, parece um moleque, isso sim! Será que é? É trans? Então, já dá pra imaginar que ela seja bem inteligente. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Esperam que tenham gostado. Vamos deixar aqui like que ajuda demais. Compartilhar muito esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e valeu! Parece o Shisui, né? Gostei do vídeo, achei interessante. Só que é muita informação nova de Boruto. Ansioso pra assistir Boruto. Vamos assistir Boruto? Não sei. Me sigam no Facebook que a gente vai decidir juntos um dia desses. Caralho, mano. Meu Deus, é tanta informação, velho. Sem neurose, não combate com o estresse. Vem comigo, suba o nível. Fique mestre, cheguei roubando a cena. Não parei, experimentei, mudei o tamanho da fortaleza. Marasmo não é rotina de caminho. Me diz aí, tu tá afim de morrer sozinho? Senta, vem com a puta, fuma, cheira, tanto faz. No estilo Scarface, meu pô, a pegada é mais sagaz. E aí, eu vou te dar. Tchau. E aí, eu vou te dar. E aí, eu vou te dar. A CIDADE NO BRASIL